Fala pessoal, beleza? Bom pessoal, tô com um projeto bacana aqui no YouTube, tá? Que se chama Escola do Computador onde a gente vai ensinar o pessoal mais leigo, aquele pessoal que tem pouco conhecimento ou que não tem conhecimento nenhum de computador, de manutenção de computadores a gente vai ensinar nessa série de vídeos desse projeto Escola do Computador, a gente vai ensinar esse pessoal aí a fazer manutenção abrir um computador, a fazer uma formatação, então uma série de vídeos que vai começar desde o básico, tá pessoal? desde o básico, desde como abrir um computador, como ligar um computador, até o intermediário, até um pouquinho mais avançado aí pro pessoal mais leigo, tá? Pra que a pessoa consiga fazer pequenos reparos na própria casa dela aí, no computador, no notebook dela, beleza? É um projeto novo, os vídeos vão estar todos numa playlist por sequência, tá? Todos os vídeos, o link da playlist vai estar na descrição então é só você assistir pela playlist, você vai assistir os vídeos na sequência, tá? Tudo certinho na sequência então vai ter a playlist oficial aqui no canal do Escola do Computador e o Instagram oficial também, tá? A gente vai postar os vídeos também lá no Instagram e vai ter conteúdos exclusivos também no Instagram o Instagram eu acabei de criar, pessoal, então segue lá, o link do Instagram também vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo então pra você acompanhar esse projeto, é um projeto totalmente gratuito, pessoal, aqui no YouTube e no Instagram é só você acompanhar aqui o meu canal, a playlist oficial desse projeto, Escola do Computador e também me seguir lá no YouTube, tá? Vai ser essas duas redes sociais que a gente vai trabalhar a principal e o YouTube e a de apoio também no Instagram a Escola do Computador é um projeto bacana que vai ajudar você que tem pouco, que não tem nenhum conhecimento aí de computadores, tá? De informática e de manutenção, ok? Vou ficando por aqui, pessoal, se inscrevam no canal, conto muito com a participação de vocês nesse projeto um forte abraço, falou!